O que foi dado toda a logística também necessária para o risco desse trabalho e que a Polícia Civil é assim que trabalha, com eficiência, com isenção, com a energia necessária para apurar a verdade real dos fatos, independente da classe social de vítimas ou de autores, para que se faça justiça. Os nossos policiais estão à custa, inclusive, de sacrifício pessoal de uma equipe de policiais nossos, que foram até Itajaí, a 1.300 quilômetros daqui, para conduzir até aqui hoje esses seis policiais. E duas viaturas, né? Uma viatura. Uma viatura? Uma avan. Saíram quarta-feira e chegaram hoje. Estão muito cansados. Ok? Doutor Adrien, quer fazer alguma observação da Delegacia Regional de Bontos e Pobre de Nópolis? Isso foi bem tido a Delegacia Regional, para prestar todo o apoio logístico, né? Demandado pela Delegacia, muito bem coordenada pela doutora Adriana, né? Para o êxito, né? O êxito dos trabalhos, né? O trabalho da Polícia Civil é um surgir de concluir. Um inquérito policial para a brevidade, sem prejuízo, né? De outros procedimentos que venham a ser instaurados em deslavor dos autores. Mesmo porque, né? Começaram a surgir o laço de outros crimes praticados pelo grupo, né? Dentro desse inquérito principal, instaurado pela doutora Adriana. Doutor, e nesse inquérito de nove volumes aí, o que que já foi procurado? De quantas vítimas já foram identificadas? Qual que é o prejuízo atualizado? Então, nós ouvimos nesse inquérito aqui, em média, 50 vítimas. Todas que adquiriram os apartamentos, nos prédios, que um está na fase inicial de construção, outro em fase de acabamento e outro nem fundação não tem. O prejuízo estimado, porque foi sendo atualizado. Que número vocês trabalham atualmente? Sim, nós temos os prejuízos, não vou falar em números, não, porque nós não fizemos esse levantamento do número correto. Mas nós temos, cada vítima teve prejuízo dos valores dos apartamentos que elas adquiriram, além das vítimas que são os funcionários da empresa, que não tiveram a rescisão dos contratos de trabalho, além de débitos tributários, previdenciários. Sabe quantos funcionários é? 43 funcionários. E há quanto tempo eles não pagavam esses impostos, esses encargos públicos? Desde 2014. Eles estavam tentando parcelamento, entravam com pedido de parcelamento, mas não conseguiam cumprir. A apropriação, a apropriação dele. Tem nesse caso a apropriação em débita, porque na folha de pagamento dos funcionários era descontado o INSS deles e não era repassado, não estava sendo repassado há um bom tempo. O senhor estimou quanto o valor aí de apropriação em relação à INSS? Que nos foram apresentados pelo contador da empresa um débito de 3 milhões, aproximadamente 3 milhões. Referente aos? Impostos e débitos previdenciários. Impostos e débitos previdenciários.